Galera, olha só onde o padre tá, padre, o que você tá fazendo aí? Você acha que vai pro céu, padre? O padre tá um pouco quanto equivocado, o que ele tá fazendo aqui, galera? Ele tá com as balas de água benta dele, ele tá olhando quem tá mexendo no celular Ó o padre, será que ele pegou o celular? Ele pegou o celular da pessoa! Mano, ele tá, ele é um padre contra a tecnologia, ele tá querendo atirar nos celulares Ixi, ele vai jogar água benta, ele vai jogar água benta, galera, vamos ver se vai cair nas pessoas Vamos ver, quase! Vai lá, padre, que você acerta, galera Por que esse padre tá doido? Esse padre tá doido, só que a bomba dele não chega onde ele quer Saca só, o que ele vai fazer? Ele vai se jogar? Não, galera, não, galera Se ele se jogar, vamos comentar uma coisa sensacional aqui nos comentários Claro que é comentar nos comentários, né, Steve? Fernando, Steve tá um pouco quanto atrasado da cabeça Comenta assim, hashtag padre o que? Pombo! Padre pombo! Olha o padre pombo! Olha o padre pombo! Padre pombo! Padre pombo! Quanto mais padre, mais pombo! Vai cair no colo das pessoas Olha! Ô, louco! Viu a cara do padre pombo? Galera, comenta aí, hashtag padre pombo Esse padre merece, galera E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos levar uma coisa para o mar É sério, galera, nós vamos levar o quê? O King Kong Não, não é o King Kong, né, Steve? É o Godzilla Vamos levar o Godzilla, galera, para dentro do mar Para quê? Para a gente poder fazer o Tubarão Godzilla É sério, o Megalodon Godzilla E isso vai ser sensacional Da última vez que nós encontramos o Godzilla foi nessa escavação aqui, ó Ó, tem até uma boquinha de dinossauro Não sei se vocês estão vendo, ó Ó, 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 ó a boquinha de Godzilla E nós vamos para lá, vamos pegar um Papa Móvel aqui Deixa eu ver qual Papa Móvel eu vou pegar para a gente poder ir para lá Vem cá, vem cá, meu filho Vem cá, meu filho Olha o Papa Móvel, já está indo para o céu O Padre Pombo, Padre Pombo está pegando, galera E a gente vai para lá para atrair o nosso querido e amado o quê? Godzilla! É sério, galera Para ele nos seguir e a gente levar ele para o mar E a gente fazer o Tubarão Megalodon Godzilla Que vai ser sensacional Então vamos atrair o padre Vai lá, padre Vai lá que eu confio em você, padre Vai lá que eu confio em você Chegou aqui, mas cadê o Godzilla? Cadê o Godzilla? Vamos procurar ele por aqui, galera Vamos deixar o Papa Móvel, pera aí Pera aí, o padre tem dois padres aqui Tem dois padres, desce, padre Desce, não, não A gente trouxe uma pessoa com a gente E você vai virar comida de Godzilla Volta aqui Vai virar comida de Godzilla, galera A gente vai dar Vai entregar esse cara como comida de Godzilla Para o Godzilla seguir a gente Olha lá, cadê o Godzilla? Cadê o Godzilla? Pera aí, pera aí Estou carregando o cara aqui A gente tem que dar de comida para o Godzilla, hein, galera Tem que dar comida para o Godzilla Olha ali o God O God Vamos tentar colocar o cara dentro da boca do God Para o God comer Vamos ver se o God vai querer comer Vamos ver se o God vai querer Vai lá, God Aqui é o padre amigo O padre amigo Galera, será que a gente vai conseguir? Pera aí, pera aí Não, padre Não voa tanto, não voa tanto, não voa tanto Galera Que tortura, né, mano Que tortura Não Não, calma, calma Calma Calma, vai devagar Padre, vai devagar Vamos ver se o God vai querer comer Esse homem É Olha o anjo Olha o anjo aparecendo Vamos ver se a gente vai conseguir colocar dentro da boca do God Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Galera Olha lá Não, God Não, não, não O God Pera aí, God come É que nem da papinha Olha o aviãozinho Olha Olha o aviãozinho Olha o aviãozinho O God, será que ele comeu? Não Galera Não, não Pera aí Ele não tá gostando da carne desse cara God Se você não fazer isso, meu filho Eu vou tomar uma atitude drástica Eu vou tomar uma atitude drástica É sério Olha lá, será que comeu? Será que comeu? Será que comeu? Pula, padre Eu acho que ele comeu Eu acho que ele comeu Abre as asas de padre Abre as asas de padre Pá, 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 pá Galera Ele comeu O God comeu Mas ele não gostou tanto não Porque ele não tá me seguindo Aqui o Fernando entende Eu vou fazer uma coisa com você, God Por bem ou por mal Você vai pro mar É sério É Papa móvel Apareça em 3, 2, 1 Papa móvel está aqui E God Infelizmente Cadê teu pé? Não Eu quero acertar o pé do God Eu quero acertar o pé do God Vamos tentar acertar o pé do God Porque o God vai voando comigo, galera Não tem essa não Vou te dar de comida pra tubarão agora Acertei, será? Será que foi? Será que foi? Será que foi? Sobe no Papa móvel Sobe no Papa móvel Galera, acho que eu consegui Acho que eu consegui Não Não, eu não consegui Eu não consegui Eu apenas Prendi o Papa móvel Pera aí God God Galera, eu prendi o Papa móvel Vai, desce, desce, desce Eu não consegui O God é muito grande O God é muito grande Desce aí, Papa Galera, a gente tá preso no Papa móvel Pulou Olha o padre bagunceiro Mano, olha o rabo do God Galera, eu vou ter que pegar esse God É sério, God A gente vai ter que te pegar de qualquer jeito Galera, tá muito difícil pegar o God aqui Pera aí, com licença O God tá com a barriga virada pra cima Deixa eu ver se eu consigo colocar o God aqui Vem cá, God Depois de muito bate-boca Quem disse que eu não conseguia Quem disse que eu não conseguia Olha quem tá comigo O God, galera Agora só o quê? Vou, padre O God é muito pesado Cadê nosso carro? Mão Padre Galera Cadê nosso carro? Padre, cadê nosso carro? Cadê o Papa móvel? Galera, a gente precisa do God O carro bateu por aqui Cadê o carro? Cadê o carro? Mano, cadê o carro? Duas horas depois Achei, achei, achei Vamos continuar a nossa levada Vai levar o God Pro mar, galera Pro mar, pro megalodão comer ele Vamos lá Que agora o God vai virar comida de tubarão God vai virar comida de tubarão Será que é esse mar aqui a gente acha? Não, esse Não, a gente tá indo pro mar errado Mas será que esse mar aqui deve ter? Esse mar aqui deve ter? Vamos jogar o God aqui? Meu Deus do céu Vai, padre Vamos jogar pra borda Pra borda Pra borda Descemos Desce, padre Desce, sai do mar Meu Deus Sai do mar, padre Sai do mar Agora a gente tem que ver se o tubarão aparece aqui Meu Deus do céu Sai, sai do mar, padre Sai do mar Se o tubarão aparecer, nós tá frito Nós tá frito Pera aí Tem algo vermelho no meu mapa? É o shark Ai, meu Deus do céu É o megalodão É o megalodão Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá pegar o God, megalodão Vem cá pegar o God, megalodão O megalodão tá escondido ali, galera Tá escondido ali Deixa eu levar o God lá pra ele Deixa eu levar Por que que o padre não entra? O padre não entra no carro mais, galera Ah, padre Cadê o megalodão? Olha lá o megalodão Megalodão, vem engolir o God Vem engolir o God Vem engolir o God Vai, vai, vai Atira aí, padre Atira aí, padre Atira aí, padre A gente não consegue subir mais, galera Ih, eu acho que esse tubarão Tá com medo do megalodão, hein, galera Deixa eu ver se eu consigo trair ele aqui Tá vindo Tá vindo Vai pegar o God Galera Ele engoliu o God Meu Deus do céu Eu quero ver esse tubarão God, galera Meu Deus do céu O megalodão aqui Ele tá engolindo o God Meu Deus do céu Pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o que aconteceu aqui Pera aí, deixa eu entrar na barbatana dele Deixa eu entrar na barbatana dele O que que vai acontecer comigo, galera? Não, 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 não Galera, pera aí, peri, peri, peri Olha o que que a gente virou Mano, pera aí, peri, peri, peri Vai, 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 vai Pula aí, pula aí, pula aí Galera, pera aí A gente Oh, a gente virou O megalodão Godzilla, galera Olha só, cadê Cadê o Godzilla? Cadê o Godzilla? Galera, pera aí Ele tava na nossa cabeça Você viu que o God tava Olha lá o God Olha lá o God Galera, a gente virou o tubarão God É sério A gente virou o tubarão God Cadê o God? God vem cá Vem cá, vem cá God vem cá, galera A gente pegou o God Olha lá, olha lá A gente virou o megalodão God Vai, 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 vai Pula, pula, pula Pra gente ver o God Pula pra gente ver o God Pula, pula, pula Galera, olha lá A gente virou o tubarão Godzilla Saca só que sensacional Deixa eu mudar a câmera Galera, olha só A gente virou o megalodão God E olha o God Mano, o God tá nadando Em cima do megalodão Que sensacional, manos Olha só Esse foi um dos vídeos Mais sensacional que eu fiz Olha só esse God, galera Eu espero que vocês tenham gostado Pera aí, deixa eu ver se a cabeça Não consegue ver a cabeça Pronto, vimos a cabeça do God Ele tá nadando em cima da gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beijo pra vocês Até mais Tchau Olha o gente que disse que o God É o megalodão Pau